Nossa, vai ver que não é louco aqui, aumentando a velocidade, quando tá de final, né? Marcos, a hora que cê ficou saindo daí, sai que levanta, deve ter sido atrapalhado, ele sempre vai pro lado Só de cuidar, a conexão do nosso tá falhando já, hein? A conexão cai nesse primeiro copo Pô, ajuda aqui É Me leva junto, me leva junto Pode usar a voz não, Blaze, por favor, não usa o voice Me leva junto aí, me leva junto aí Não pode usar o voice Ele tá aqui embaixo Nossa, tá começando com cês aí Nossa, saiu na hora, hein? Ele tá pedindo carona Nossa, que lag Esse tanto de helicóptero tá dando é lag pra mim Olha isso Os quatro no ar Sabe? Nossa, o FPS caiu pra 10 Alguém me leva pra dar uma voltinha aí Cala a boca, moleque Eu tô em cima de alguém aqui, ó, quem é? Não sobe não Olha o cara correndo aqui embaixo da gente Ah, né, eles vão ver Não, é o cara na rua, gente Ah, é o cara na rua, meu irmão Olha lá, encolheu lá pra casa laranja Eu acho que eu vou matar esse cara Eu só vou deixar as vezes Eu também, tô com vontade de descer ali Nossa, mas deu um lag pra mim Olha, eu acho que... Eu acho que a Lorde não pode tá em cima não Eu acho que a conexão dela caiu O helicóptero dela vai cair em cima de todo mundo Haha, eu vou derrubar tudo Quem tá aqui embaixo? Não sobe não Não, é, tá? Eu vou derrubar tudo E aí Marcos, vamos lá, vamos lá. Vai descer Marcos, tá comigo? Ó, tem gente atirando. Vamos descer, vamos descer. Quem vai sair primeiro? Eu saí. Vai Marcos, vai. Ah, eles estão se matando. Vamos lá, vamos acertar o sapão. Vamos lá, vamos acertar o sapão. Ô Marcos, eu deixei de sair aqui, viu? E aí, viu? Tem coisa, não sei, apagado por mim. Beleza, valeu. Tá. O cara ficou puta. Nossa, meu FPS caiu pra caramba o que está onde ele coloca ele. Eu acho que eu vi uma barraquinha. Cadê o Rodrigo que vai entrar na Lute? Vai, ele estava aqui agora. Ele falou que ia tomar café e ia dar. Fala com ele pra vir logo que nós já estamos ajeitando o helicóptero pra ele aqui, ó. Ok. Vou manter essa posição, Arata. Nossa, meu FPS caiu pro outro. Eu acho que eu tava pensando que eu ia me acertar na cabeça. Tá, mas eu vi uma. Tava não, o cara atirou, foi no outro. Não, a hora que o Lute foi pra caramba do chão. Ah, tá. Ai, tem uma barraquinha aqui, né? Ai, meu Deus, tem fio aqui. Nossa, não vi a fiação. Quase que eu caio. Nossa, eu tô imaginando com o oito de helicóptero, gente. Cuidado com a sua esquerda. Vou passar pra direita. Deixa eu pegar aqui a posição lá do negócio lá, pra gente ir lá direto. Acho que os caras já tiraram o sabão de lá. Quatro mil metros de lá. Eu tô na direita. Nossa, meu FPS caiu pro novo. Até agora eu tô escutando o barulho de gasolina. De que? Aquele barulhinho de enxeltante. Deixa eu abarraquinha aqui, mas é pegada, não acho. Deixa eu abarraquinha aqui, mas é pegada, não acho. Deixa eu abarra. Amém. 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 Olha o Eli. Ele está lá ainda. Olha ele lá. Olha ele aqui. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Quem é? É o Lula. Lula Molusco. Rodrigo. Entra aí logo para a gente fazer umas... Um show aéreo aqui. Esquadrilha da Famaça. Quatro não. Nós vamos fazer com cinco. Ah, nós já fizemos com quatro aqui. Quase que ia ser com quatro de novo. Aquele helicóptero que eu estava montando lá. Pegaram ele? Não. Peguei. Aí o Chacotana ajudou a consertar ele. Na hora que eu fui... Abastecer ele lá na Airfield. A porcaria do servidor vai me cair. Então foi esse aqui que eu peguei. Respondo lá na Airfield. Tchau. 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 Tchau.